Boa noite. Boa noite. Um motorista de aplicativo foi indiciado em inquérito pela polícia por estupro em São Paulo depois de ser denunciado por uma estudante de 20 anos. Ela disse que sofreu abuso sexual enquanto voltava de uma festa. E esta é a terceira denúncia de assédio sexual contra motoristas de aplicativo somente nos últimos 15 dias. A jovem de 20 anos lembra de alguns momentos. Ela chamou um carro no aplicativo 99. E conta que tinha bebido em uma balada. Eu tenho dois flashes. O primeiro é a gente passando na consolação. O carro em movimento mesmo, escuro. Então eu creio que seja entre 4 e 5 horas da manhã. E o outro flash que eu tenho é o moço no banco de trás comigo. Com as calças abaixadas e o carro estava parado. Segundo a estudante universitária, a viagem que ela faria para casa não passaria de 40 reais. E duraria no máximo 30 minutos. Mas o recibo mostra que ela pagou 109 reais e demorou mais de 5 horas para chegar em casa. Só foi cair a minha ficha quando eu senti muita dor na barriga e muita dor para fazer xixi. E vi o preço da corrida que não é o estimado. A polícia identificou o motorista. Um homem de 47 anos, casado e pai de 3 filhos. Ele negou o crime e disse que foi seduzido. E que não percebeu que a jovem estava embriagada. Mas a imagem de uma câmera de segurança prova. Segundo investigadores, que ele mentiu. O suspeito para o carro. Tranca a porta da frente e entra no banco de trás. Em seguida, ele tranca as outras portas. Quem não quer, não passa para o banco de trás com uma moça. Se é uma situação dessa. O motorista foi indiciado por estupro. Mas não ficou preso. Isso porque já tinham passado as primeiras 24 horas do flagrante. Mesmo assim, a polícia civil deve pedir a prisão preventiva dele ao final do inquérito. A 99 informou que baniu o motorista. E as denúncias contra motoristas de aplicativos se repetem. Há duas semanas, em Viamão, na Grande Porto Alegre, uma menor de 17 anos, gravou o assédio. Eu faria coisas que o teu pai não faria. Pode ter certeza. Semana passada, em Brasília, uma jovem foi vítima de importunação sexual. Ele ia se masturbar me olhando e ele só queria ficar me olhando, que ele não ia tocar em mim nem nada. Caso eu aceitasse, a viagem ficasse de graça.